Picolino em Programa de TV Entraremos no ar em 15 minutos Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais Sim, Helga, como quiser, Helga Um dia esta estrela terá meu nome Apresentarei um belo programa sobre animais Mas hoje não A torta está deliciosa hoje Espere! É um animal selvagem! Nada é mais selvagem do que um pinguim Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita É um animal! É um animal! É um animal! É um animal! Os animais são tão ingênuos! Helga, Helga! Veja, eu trouxe um pinguim que usa o chapéuzinho Gostei disso! Vamos filmar! Anda, monte! Volto num segundo! O quiabo está mesmo uma delícia! Que bom que eu não recomendei para ele nada na panela Não é à toa que o chamam de um animal! É um animal selvagem! Helga, Helga! Eu trouxe o pinguim! Eu trouxe o pinguim! Volte! Esqueça o pinguim! Vou facilitar as coisas pra vocês, tá bem? Traga o urso polar! Dê a ele o que quiser! Toda a comida que ele quiser! Mas eu quero ele no programa! Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Helga em qualquer dia Desculpe, pinguim A Helga escolheu o urso polar Não adianta, pinguim O urso polar é ideal para o programa de Helga Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente Apareceria no meu programa se eu tivesse um Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim Fará sucesso em Hollywood, eu garanto! Perfeito! Monte, eu vou entrar ao vivo! Monte! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha! Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha! Entrando no ar, o programa da Helga Hoje veremos um urso polar em pessoa Monte! Monte! Adeus, Helga Olá, meu programa sobre animais Monte! 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 Está despedido! Não! 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 Hoje, no meu programa que falará sobre animais Apresentaremos um pinguim muito especial em casa Neste cenário super confortável Música 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 Abertura Abertura Ah, um glorioso dia de folga do batalhão Sem pressões, nem responsabilidades Que? Sem combustível? Autocivil! Você acha que pode vir aqui e confiscar todo o combustível? Hoje está enganado, filho! A lei do achado não é roubado, não se aplica a esse território Eu tenho um dia de folga e eu requisitei esse combustível para mim Dispensado! O que? Você de novo? Ah, paradinho Sua coisinha Nada de movimentos bruscos Ou essa coisa... Pode quebrar! Em nome do batalhão da Antártida Parado aí! Este é um bujão de combustível de distribuição do exército E não pode permitir a sua transferência por civis Sem os formulários 56, 74 e 117 trazo K Em três vias! Você está muito bem vestido Mas também não é nenhum espertalhão do governo, né? Até a próxima vez! Tem mais um amistoso preparativo... Quem pode ser? Sim? É um vendedor Está vendendo essa antena parabólica Que permitirá a este soldado pegar 500 canais Talvez nenhuma criatura tenha se adaptado melhor A este clima frio do que o pinguim A cada dia, este nobre pássaro que não voa Precisa usar sua habilidade para sobreviver E... É ele novamente! Na minha área não, pinguim! O que você tem a dizer a seu favor, hein? Oh, certo, você não fala Por sorte, eu me lembrei de pegar emprestado o livro de receitas do batalhão Vejamos 800 cebolas 23 quilos de sal Ah! Meia tonelada de farinha! Desligar o forno Beijar o peixe Muito bem Ficar sobre um pé só Fechar os olhos e contar até 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É difícil ser Gormenove É difícil ser Gormenove Agora já chega, pinguim! Fala o seu Eu fico com isso E saia dessa máquina Agora, garoto! Chega, chega! Fique com a lata, leva Fique com tudo Eu vou voltar para a base Acabou a minha folga Por favor, me deixe em paz Eu nem consegui descansar ou relaxar Fique com tudo Muito boa, cororoba, soldado Não como uma boa refeição assim Desde que minha mãe entrou para a reserva Obrigado Espera um minutinho Você não parece um soldado, rapaz De jeito e maneira, você é um soldado Esse grude é para o estômago militar somente E você não é... O general? A vontade, sargento Mas não tão a vontade A inteligência militar está investigando um super espião Que vai tentar roubar nossos segredos militares Eu preciso de um bom contra-espião Que usará todos os trutos do ramo Para evitar que ele entre em nossa base Sim, senhor, senhor Pode contar comigo, senhor Sargento Está com um pinguim fora do regulamento no capacete Senhor, eu posso explicar isso O rapaz de smoking infiltrou-se na base Procurando uma refeição financiada Pelo governo dos Estados Unidos da América E eu não vou permitir que isso aconteça, senhor Isso é pior que um furúnculo numa queimadura Acho que encontramos o nosso contra-espião O que? Ele se infiltrou no nosso perímetro, soldado Significa que ele é astuto, esperto e inteligente Mas, 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 general, eu acho que... E mais, ele é bonitinho e parece ingênuo Ninguém jamais suspeitaria que ele é um contra-espião Ah, e o melhor de tudo Ele gosta de você, sargento Prossiga, vai em frente, sargento Treine-o para ser um super-espião Até o pôr do sol E terá uma grande promoção Vracasse e limpar a latrindas Após o banquete anual Ah, o machinho desapareceu E está levando minha promoção junto Nada de comer, até... Eu tenho que ser vivo, tenho que ser rápido Saia da minha frente Eu estou passando mal Lição número um de espionagem Só comerá depois que eu treinar Agora, para ser um bom espião Você tem que usar um bom disfarce para se disfarçar E, sendo você, hein Você convencerá o inimigo que você é... A coisa mais ridícula que eu já vi no exército Onde foi aquele pinguim disfarçado? O espiãozinho aprende rápido Mas, sendo mestre do disfarce ou não Ele não pode enganar o velho sargento Hora de derreter o banco de neve dele Lá vou eu! O mar! O Chile tinha uma bombinha E apertou o botão que não é de mentirinha E para toda parte Que o Chile e o sargento sempre diziam Minha mãe! Minha mãe! Nenhum espia uma amostra grátis Vai invadir a minha base Não, senhor! Agora, um bom espião Fala muitos idiomas estrangeiros Qual é a sua língua nativa, rapaz? Ahá! Você fala a linguagem universal da comida Não é? Ótimo! Então seja fluente, rapaz Para que eu ganhe a minha promoção do general E toda comida poderá ser sua Somente sua Estamos secados Cuidado! Meu espertinho danado Vem cá! Amor Eu não sou mais aquele Olha a minha cara Espião É minha chance de promoção Eu preciso de disfarce Eu preciso parlevulo Numa língua estrangeira Ai, 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 ai Eu preciso levar espianista Para o mano, a mano, a mano, a mano Mas espera aí Tem manos demais Para onde ele foi? Não tem problema Um bom contra-espião como eu Sempre consegue encontrar seu inimigo Onde for Ai, 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 ai Minha volta, vou ver Minha volta aqui Espere, amiguinho, sou eu Eu só estava testando o sargento Mas parece que você passou com louvor Me atraindo com esses apetitosos wafers E ideia brilhante Minha manzinha Vou nomeá-lo encarregado da segurança por aqui, Chile Segurança e da comida Eu não sou mais aquele Olha, olha a minha cara Olha a minha cara Muito obrigado mesmo, Aguashi Muito obrigado mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau